Seu sangue, sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida As trevas, ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor O véu se rasgou Só a luz em mim brilhou Só a glória me cobriu Mas que vencedor nós somos Mas que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Obrigado Senhor Porque tu és novo e vivo o caminho Senhor Aleluia Seu sangue, sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua morte E sua vida Sua vida As trevas As trevas não podem conter Aleluia Seu amor me conquistou Obrigado Senhor Sou eterno devedor Sou eterno devedor Por quê? O véu se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mas que vencedor nós somos Mas que vencedor nós somos Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo O caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Sua igreja Sei que na sala Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo O caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo O caminho O caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo O caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo O caminho Aleluia Aleluia Quantos podem dar um brado de vitória Aleluia Glorificar o nome do Senhor Que é vivo E que reina Para todos sempre Amém Posso ouvir os passos do meu reino Posso escutar seu coração Minha escuridão me perdoa Posso ouvir o Pai a me chamar Eu ouço Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Olha o que ele fala pra nós Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Posso ouvir o Santo somar aqui Lunciando sobre o Grande Rei Eu ouço Comendo as barreiras Comendo as barreiras E os grilhões Eu deviro o Pai a me chamar Eu ouço Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou Tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Oh Esse é o hino Esse é o hino Dessa geração Usa-nos Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais a Ti Senhor O Teu amor nos alcançou Você nasceu pra mim Eu ouço pra mim Eu ouço pra mim Eu ouço pra mim Quantos podem declarar a soberania do Senhor? Quantos podem dizer Quem é o rei? Quem é o rei? A pergunta que eu te faço Quem é o rei? Mais uma vez Quem é o rei? Então vamos declarar bem forte Que ele é rei Neste lugar E na tua vida Aleluia A A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história Mais uma vez A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Mais uma vez Jesus é rei A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história A Jesus é rei A Quem é o rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história A Jesus é rei A Me conquistou A Me libertou Pra viver uma nova história Vamos mudar um mundo Vamos mudar um mundo Vamos mudar um mundo Oh Vamos mudar um mundo Vamos mudar um mundo Através de quem? Através de que? Através de jesus Somente a Ele Aleluia Todos podem aplaudir e glorificar o nome de Jesus Somente a Ele Aleluia Pertence todo o poder Toda a autoridade E toda a honra Toda a majestade Somente a Ti, Jesus A Ti, Jesus Aleluia Deus de lar Deus de promessa Luz na escuridão Esse é quem Tu és Deus de lar Deus de promessa Luz na escuridão Esse é quem Tu és Quantos podem dizer isso nessa noite, nessa manhã? Deus de milagre Deus de promessa Luz na escuridão Esse é quem Tu és Adora o Senhor Ele está à Tua procura, amigo Deus de milagre Deus de promessa Luz na escuridão Esse é quem Tu és Mais forte Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Deus de milagre Deus de milagre Naquele grande dia Todo joelho Se dobrará diante Dele Deus de milagre 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 Pray, make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Pray, make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Aleluia! Odefinado seja o Teu nome, Senhor, todos. Amém. Ninguém é como o nosso, ninguém é como o nosso. Cante, igreja, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez. Ninguém é como o nosso Deus. Vamos descrever que Ele vai fazer grandes coisas ainda. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Exalte o nome Dele, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Só a igreja Ninguém é como o nosso Deus Mais uma vez Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Amém Aleluia Aleluia Glórias a Deus Amém, amados Glória a Deus Temos outra música para passar para a igreja Amém Quanto estão de coração aberto Para receber o topo do Senhor Aleluia Essa música Ela tem um tema, né? Muito forte Que diz assim, ó Não importa o que dizem você Se os problemas e circunstâncias Dizem não Às vezes as dificuldades Dizem você não vai conseguir Às vezes você se coloca diante de uma Dificuldade E você vê que a montanha é maior E você vê que tem um mar gigante na tua frente E você fala, Senhor De onde vem meu socorro, Pai? E agora, Senhor O que fazer Diante desse problema? Então, amados Amados Não importa o que aconteça Deus exalta Aquele que o busca Aquele que o teme Aquele que prioriza A vontade do Senhor Sobre todas as coisas Aquele que busca o Senhor Aquele que dedica A sua vida Na obra Na casa do Senhor Mas não é só aqui Meus amores É no trabalho É na escola É na faculdade É na família É na sua vizinhança Deus quer fazer Deus quer fazer Deus quer fazer Aleluia Essa música tem esse coro Então vamos cantar comigo É assim, ó Não importa O que pensam de mim Vou deixar pra trás Minhas limitações Pois o Senhor Fui atraído Pelo poder Desse amor Tudo posso Com meu Deus Quantos aprenderam aqui? Vamos cantar bem alto Ela começa assim, ó Dizem Dizem Que eu não sou capaz Dizem Que eu não vou vencer Não é Na minha força Mais aonde? Mas sim Em nome do meu Deus Dizem Dizem Que eu não sou capaz Dizem Que tu não vai vencer Porque não é Na tua força Não é Na minha força Mais aonde? Mais sim No nome do teu Deus No nome do teu Deus O poder O poder da unção Que está sobre mim Minha destra Traz batalhas Não importa Não importa O que pensam de mim Vou deixar pra trás Minhas militações Pois o Senhor Não vê Como o homem vê Ele está atento Ao coração Ele exalta O puro de coração Se revela Aos que buscam Sua face Fui atraído Pelo poder Desse amor Tudo posso Com meu Deus Não importa Não importa O que pensam de mim Vou deixar pra trás Minhas limitações Pois o Senhor Pois o Senhor Não vê Como o homem Vê Ele está Atento Ao coração Ele exalta O puro de coração Se revela Se revela Aos que buscam Meu Deus Bem forte Tudo posso Tudo posso Como o meu Deus A última vez Tudo posso Tudo posso Aleluia Aleluia Nós podemos com o Senhor Aleluia Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as conversas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará Sempre cuidará de mim Bem forte, nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Tua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Se o mar se agitar E tudo escurecer Bem forte igreja E parecer Não se assuste com isso Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo coopera Tudo contribui para o meu bem Daqueles que amam o Senhor Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará Sempre cuidará De mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Posso crer Posso crer e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Aleluia! O todo-Poderoso é o meu amigo A verão A verão A verão A verão A verão Obrigado.